Fala, galerinha do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui com a família Buscapé, literalmente. Minha família inteirinha, meu papi, Luiz, meu irmão, Giovanni, minha mãe, Rosane e meu melhor amigo, Jeve. Hoje a gente vai simplesmente acampar no jardim de casa. Vai ser muito legal, a gente vai começar a montar as barracas agora e depois a gente vem pra dormir mesmo. Vamos colocar cobertor, vai ter lanterna, vai ter lampião, vai ter o próprio acampador, que a gente tem aqui o próprio escoteiro. E a gente vai fazer fogueira, vai comer marshmallow no palitinho, vai ser muito, 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 muito legal. Então assistam esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Então, bora começar a arrumar as barracas. A gente vai montar tudo agora e vocês vão acompanhar tudinho, fechou? Bora! Meu Deus do céu! É pra família inteira essa aqui do Jeve. É pra família inteira. Sabe todo mundo. Vai ficar eu, Jeve e meu irmão nessa barraca gigantesca que tem cozinha, quarto, sala e suíte. E o meu pai e minha mãe ficam um pouquinho menor, mas que podem usufruir da nossa sala de estar também. Então, galera, como vocês estão vendo aí, estamos montando todas as barracas. A gente escolheu o final da tarde pra montar, pra não ter nenhum problema de montar à noite. E depois a gente volta pra dormir, pra comer, pra fazer marshmallow, pra fazer várias coisas. Agora meu pai simplesmente chegou com o quê? Com uma vara de pesca. Ele tá achando realmente que ele tá num camping, não no jardim de casa. Mas é isso, teremos várias programações pra noite, isso que importa. Estou percebendo que aquele escoteiro lá, ele só tem a cara e as características de escoteiro. Eu não vi ele montando barracas nenhuma ainda, vai ficar o fogo pra ele, pro pai. Está quebrada. O fio é no pai. É no pai, e a barraca vai. Uma eternidade depois. Olha, eu não queria dizer nada, mas as mulheres montaram a barraca antes do que os meninos. Essa aqui tá quebrada. Mentiroso! Ó, barraquinha pronta aqui. Uh! Uhul! O mosquiteiro é tudo. Porque aqui tem muito mosquito, muito mosquito mesmo. Inclusive eu comprei repelente pra gente. Pra gente passar a noite com manga comprida, porque vai ser frio. No sul sempre faz frio, na realidade. É verdade. E repelente, porque daqui a pouco os mosquitos começam a piscar. Piscar por aqui. Os mosquitos assim, ó. Ó, tem o barraquinha. Eu tô aqui, ó. Tranquilaço. Adorei. Adorei, vou buscar as cobertas e transseiras. Ó, essa é a prova que essa aqui tá quebrada. Ela tá quebrada. Vamos fazer fogo aqui por baixo. Eu vou ensinar a fazer fogo com a madeirinha. O maluco é brabo. Tá? Vocês vão aprender a saúde. Tempo da pedra. Eu já tô levando várias comidas. Porque como a gente vai ficar jogando, vai ficar fazendo várias coisas. Eu já vou levar, ó. Tem a mandita, tem a mirabela. Tem várias coisas. Vou deixar aqui na marquita. E vou pegar o marshmallow. O pai tá fazendo fogo. A gente vai fazer petinho marshmallow. Ela sempre quis ter um atropamento em casa pra fazer isso. Agora, mais travesseiros. Cobertinha, porque tá ficando frio já. Então já vamos organizar as nossas cabaninhas, cada um. Vocês dois são aqui e nós três terminamos ali. E a gente continua aqui, consertando a barraca. Galera, agora começou a escurecer. Eu peguei o repelente, porque os mosquitos começaram a atacar, gente. Mesmo montando a barra... Olha o mosquito. Viu atento. O Jaime já tá de boa. E ela tá aqui dormidaço. Oh, é muito grande. Olha essa barraca. Vai dar nós três, tipo assim, pra deitar e rolar. Muito grande, gente. Muito boa. Tem até um lampião. E aí, o desacampamento vai ser demais. Apenas. Demais. O problema é a Carol dormir, porque ela começa a se agitar no 220 daqui meia hora. E já era. E agora que o meu pai conseguiu até uma TVzinha pra gente, ele só tá tentando sintonizar aqui. Será que vai dar, pai? Vai. Porque aí agora a gente vai ter até uma TV pra assistir durante a madrugada. Aí vai ser sensacional mesmo. É, realmente. No caso, podemos escutar a voz, porém, tá ótimo. Tá pegando muito bem. Ah, vai pegar. Ah, a gente vai dar fogo, olha e pega. Então vai esquentar. Que bom. Esquentar um pouquinho. É, mais um médico. Vamos fazer fogo, começou a escurecer, pai já deixou o lampião pronto e... Carol, hoje, desde criança eu queria te ensinar. Eu vou te ensinar a tu fazer fogo com uma madeirinha. Então se tu tiver no meio do mato um dia e precisar de socorro, alguma coisa, tu vai poder assar uma carninha, ó. Tem que ter uma madeirinha redondinha pra poder passar aqui. E ela vai dar fricção aí e a gente vai fazer fogo. Tá bom. Tem que botar folhinha, gravetinho, tudo aqui assim, tudo que é folhinha que tu pegar e botar aí, tá? E aí tu pega aqui, ó, com a perna. Gente, puxiu. Viu? Viu? Que não dá? Vamos ter uma fogueira. Fogueira, fogueirona. Fogueirinha. Capoeirinha, capoeirinha, capoeirinha. É isso, ó. Isso aí. Ah, tá bom. Já vai pegar agora. Sinal de fumaça. Só tem que ter sempre a capoeirinha bem fininha pra poder pegar no começo. Depois que pegou, vai embora. Isso aqui, ó, incendiaram Roma com menos do que isso aqui, tá? Com menos que esse fogo aqui e botaram fogo em Roma. Pode olhar na história. Família Bresoli também é cultura. Então, galera, só pra explicar pra vocês, são umas 10 da noite. Já tomamos banho, já estamos todos de pijaminha. Eles estão aí comendo marshmallow, eu também tô com o marshmallow na mão. Agora, apenas quem precisar ir no banheiro, vai usar o banheiro aqui do cantinho. E o resto, só acampar. Maravilhosos. A gente vai comer um marshmallowzito aqui. Pegou fogo, pegou fogo. Gente, que horror. Quem acampar e fizer marshmallow, não faz isso. Não tem nada, né? Não chega muito perto do fogo. Olha, tá muito bom. Fica, né? Fica muito bom, olha só. Nossa, Giovanni. Credo. Que reque, uma louca. Me dá um outro ligeiro. Porque esse aqui, eu acho que não vai dar certo. Fica legal, fica bom, né? Fica uma delícia. Fica bom. Fica legal, hein? Fica calma. Dois mil anos depois. E nós vamos jogar misca? O pior baralho é o dourado, hein? Tá, e pepinho. Quando o papai não é... Fica legal. Bom, galera, basicamente, o que tá acontecendo? A gente tá aqui tomando um chimarrão, comendo uma pipoquinha. Meus pais estão jogando baralho, né? Então, que boa, ali, jogando baralho. E é isso, eu volto quando a gente... Tô perdendo. Tá perdendo? Tô perdendo. A gente volta quando for dormir, que, né? Não tem como fazer, mostrar tudo. Mas, basicamente, é isso. Nosso acampamento, fogueirinha, chimarrão, já rolou o marshmallow. Já era o chimarrão também. De novo. De novo. Não acreditava. Agora vamos só comer. Então, galera, é o seguinte. Meus pais já vieram dormir. Boa noite, papi, mami. Boa noite. Boa noite, filha. Muito bom. Não vai dar beijo ou parou? Beijo, papi. E a gente vai contar histórias de terror na nossa barraquinha. Então, vamos lá comigo. Bom, então agora a gente tá aqui contando nossas historinhas. Legal que tem um barulhinho da lenha. Conta a tua história. Então, no século XX, a Alemanha tinha aquela igreja. Gente, é. Sério. Aquela igreja com a ponta da... Ai, meu Deus. Ai, que susto. Meu cabelo dele. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Até o final. Comenta a hashtag acampar. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 beijo. E eu amo muito vocês. Uuuuh. Tchau. Uuuuh.